Olá, eu sou o Jonathan Oliveira e bem-vindo a Jump Flame. E no episódio de hoje eu vou estar respondendo a pergunta Pula a corda, ajuda a engrossar a panturrilha? E se você gostaria de uma corda de qualidade, eu vou recomendar a corda que eu uso, que é a corda da Brazilian Pro, a primeira corda 100% brasileira e com qualidade gringa. E se você colocar o cupom jumpflame10, você ganha 10% de desconto na compra de qualquer produto da Brazilian Pro. Link da corda na descrição do vídeo. Então pessoal, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo. Então pessoal, hoje eu vou estar respondendo a essa pergunta que o pessoal me pergunta o tempo todo. Que é, pula a corda, ajuda a engrossar a panturrilha? E a resposta é sim. Pula a corda, ajuda a sim engrossar a panturrilha. Ai Jonathan, eu já pulo a corda há mó tempão e mesmo assim ainda tenho a perninha de garça. Bom, se você tem a perninha de garça, eu vou te explicar aqui dois motivos por que você não tem a panturrilha grossa mesmo você pulando corda regularmente. Bom, o primeiro motivo é a genética. Tem gente que nasce com a genética boa, abençoado com a panturrilha grossa. E tem gente como eu e você que não temos a genética boa. Que infelizmente nós temos que suar a camisa para poder engrossar a panturrilha um pouco, porque é difícil. Certo? Então, esse é o ponto número um, que é a genética que não tem problema de correr, certo? Então, já vou falar aqui o ponto número dois, que você não está dando bastante estímulo ao músculo da panturrilha, certo? A panturrilha em si. E por isso que não tendo muito estímulo, a panturrilha não vai hipertrofiar. Você não sabe o que hipertrofiar? Vou te falar agora. Hipertrofiar é o ato de você ir para a academia, certo? Quando você está lá, vamos supor que você vai treinar peito hoje. Você vai estar lá no supino treinando peito e tal. E quando você treina, quando você levanta peso e tal, você rompe as fibras musculares do peito. É por isso que você sente dor. Porque está começando agora na academia, ou você que treina um treino diferente que você não está acostumado, você sente dor depois do treino. E não só malhando, mas também fazendo outras atividades, também você sente uma dorzinha no músculo. Então, o que acontece é que você está treinando e vai rompendo aquelas fibras musculares. E depois, com o descanso e a alimentação correta de proteínas, carboidrato e gorduras boas, o seu corpo vai regenerar essas fibras musculares, só que dessa vez mais forte e mais resistente, dando volume ao músculo, deixando o músculo maior, que é a hipertrofiação, que é tudo isso que aconteceu, certo? E a panturrilha, nós, seres humanos, não temos a paixão, o amor de dar aquele estímulo na panturrilha, porque a panturrilha é um músculozinho safado, que a gente já usa muito a panturrilha para andar, então as fibras musculares da panturrilha não vão se romper assim facilmente, né, mano? Você vê as pessoas indo na academia, vai lá, faz dois, três exercícios com a panturrilha já. E no caso do pula corda, para as pessoas que, tipo, eu e você que não vamos para a academia, sim, para treinar a panturrilha, nós não estamos fazendo os exercícios corretos, estamos fazendo os exercícios errados para o treino de panturrilha. No caso, é o boxe step. 90% dos puladores de corda têm o boxe step como a base do seu estilo de pula corda, porque com o boxe step é muito mais fácil de você juntar com outros truques combos, e você tem menos estímulo na panturrilha fazendo com que você possa pular corda por mais tempo. Tá vendo aí? Menos estímulo na panturrilha fazendo com que você possa pular corda por mais tempo. que queima menos a panturrilha. Logicamente, eu não estou falando aqui para você parar de fazer o boxe step, porque o boxe step é a base do meu estilo de pula corda, e é a base de 90% dos puladores de corda, por causa disso é que eu te falei, na facilidade dos truques, de colocar em truques, e o lance de você poder pular corda por mais tempo sem queimar a panturrilha, sem sentir a clara na panturrilha. Então, o que a gente tem que fazer agora para crescer a panturrilha de verdade? Temos que excluir o boxe step no treino de panturrilha, pelo amor de Deus, preste atenção, no treino de panturrilha, e utilizar o salto básico como a sua base no seu treino de panturrilha. É isso aí mesmo, o salto básico. Aquele primeiro salto que você, com as duas perninhas juntas, que você aprende quando você está começando, certo? É o primeiro que você tem que fazer. Esse vai ser a sua base de pula corda, porque esse é o truque, apesar de ser básico, é o truque que tem mais estímulo na panturrilha de todos os outros truques, certo? Claro que existem outros truques aqui que eu vou citar agora, que é pula corda com uma perna só, fazer o high knee hop, o pulo ski, o pulo bell, que é o pulo do sino, certo? O mummy kick, o Muhammad Ali shuffle e o double anda. Então, o que você vai fazer agora? No final do seu treino, você faz o seu treino normal, na perda de peso, seja lá qual for o seu treino que você está fazendo, de combo, de truque, você separa um tempinho para focar na panturrilha. Então, o salto básico vai ser a base. Esse é o exercício que você tem que sempre, sempre, sempre fazer. Sempre, sempre, sempre fazer, certo, mano? Sempre, 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 sempre fazer. E você vai escolher dois exercícios que eu acabei de falar aqui, para complementar o salto básico, certo? E depois de um mês, o salto básico fica e você vai escolher outros dois exercícios que eu acabei de mencionar aqui para seguir complementando, porque o nosso músculo é inteligente. Se você continuar fazendo o mesmo exercício todo santo dia, focado na hipertrofia, ele não vai hipertrofiar porque o músculo já se acostumou, certo? Como o salto básico dá aquele pump mesmo na panturrilha mesmo, aquele pump desgraçado mesmo, então, vai ser muito mais difícil do corpo se acostumar com o salto básico, porque você vai estar sempre mesmo, treinar mesmo com vontade, mano. Vai estar sempre aumentando o tempo, vai estar sempre aumentando a intensidade e você vai juntar o salto básico com um desses dois truques que eu mencionei todos aqui, você vai escolher dois para complementar. E é para treinar com vontade mesmo, mano. Não é para treinar 30 segundinhos e já não, mano. É para treinar com vontade mesmo, treinar treino mesmo, tá entendendo? Então, tipo assim, uma boa meta para quem está começando é você tentar dar mil saltos contando com o salto básico, que, pô, você já bate de um treinão e depois você usa dois desses truques que eu mencionei aqui para complementar o seu treino de panturrilha, certo? E o bom disso é que mesmo você focado na panturrilha em si, você ainda vai perder peso e ainda vai também ter um condicionamento físico. Então, você vai estar matando dois pássaros com uma pedra só, tá entendendo? E essa era uma pergunta que, por muito tempo, eu não sabia por quê, porque eu conversava com outros puladores de corda, todos eles sempre falavam que pular corda ajuda na panturrilha, definir, hipertrofiar e tudo isso. E eu, porra, pulo corda pra caralho, tá entendendo? Pulo corda há um maior tempão e mesmo assim 10 perninhas de garça. Aí eu tive que me aprofundar e estudar o assunto, foi aí que eu percebi que, no treino de panturrilha, o boxe step é o nosso pior inimigo, certo? E, é claro, pessoal, não treino todo santo dia igual o maluco. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Sempre, sempre tem que ter um dia de descanso, especialmente que a gente vai estar dando um pump mesmo desgraçado na panturrilha, que dá resultado. Eu comecei a fazer esse treinamento há dois meses, infelizmente eu não gravei nada aqui pra mostrar pra vocês, e eu realmente vi que notei a diferença na minha panturrilha. Então, se funciona pra mim, funciona pra você também. Toda panturrilha é hipertrofiável, certo? Só que, já que a gente não tem a genética boa, a gente tem que me dar um pump mesmo nessa panturrilha, dar um gancho nela, desgramar pra ela concrescer, e sempre aumentando o tempo e a intensidade do treino, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que está aqui de paraquedas, porque tem 80% de vocês que assistem o vídeo aqui, nem é inscrito no canal, dá essa moral. Escreve aqui no canal, nós temos tutoriais, nós temos reactos, nós respondemos perguntas, outros vídeos assim mais interessantes. Eu te garanto que se você curte Pula Cora, você vai se amarrar aqui no meu canal, então já dá essa força e já se inscreve no canal, beleza? Aqui é a nossa meta, nós estamos tentando chegar nos 10 mil inscritos, e eu conto com a sua ajuda pra gente poder bater essa meta, beleza? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, e até a próxima. Fui!